10 Vai Paulinha! Vai, vai, vai! Soca também! Tira o frontal dela e soca! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! O Silvio vai ficar cantando ela, não se machutando. Vai ficar cantando alto. Soca, soca! Finaliza o foco! Vamos lá! Vamos lá! Acha, vamos lá! Vamos lá! Bora! Obrigada, Paulo.